Olá pessoal, segue mais um vídeo na minha coleção de revistas 4 horas, essas revistas são do ano de 2003. Vistas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, algumas capas estão assim, devido a propaganda, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, e obrigado, valeu, até o próximo vídeo.